Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, sejam bem-vindos. Hoje é sabadão, gente, e a gente é que ama quando chega o sábado, por quê, produção? Porque fica perto do almoço de domingo. Mas é guloso essa produção, viu, gente? Fica pertinho da nossa live, produção. É, da nossa live. Dá um oi para as meninas. Um oi para vocês. Gente, hoje vamos finalizar a semana aí com um modelo bem legal de pano de prato. E não percam a nossa live de amanhã que vai ser uma peça complementar a essa aqui. Não vai ser batimão, tá? Vai ser uma peça bem legal, vai ser uma aulona ao vivo, show. Uma peça maravilhosa que a maioria das cozinheiras usa na cozinha, tá? Ó, já dei dicas demais, já. Vamos baixar aqui, produção, vamos mostrar o projeto de hoje. Antes, gente, quero dizer para você que se você quiser comprar o alvejado branco, legítimo, pé de galinha. Eu já estou com alguns cortados aqui só para embanhar. Telefone para compras na descrição do vídeo da nossa parceira, sua casa, utilidades e decorações, gente, tá? É o que a Mari usa aqui no canal. É, lista de material, link das minhas redes sociais, minha caixa postal, tudinho aí na descrição do vídeo. Sempre, gente, por favor, sempre dê aquela espiadinha na descrição, para quem não sabe, é clicar em cima daquele vezinho que fica na frente do título do vídeo. Vamos lá para o vídeo de hoje? Ó, isso aqui já está tudo lá na descrição certinho. Gente, eu estou com um pedaço aqui, ó, que vocês viram que eu coloquei o termocolante, né, ó? Porque esse pedaço aqui, ele está com 45 de comprimento por 15 de largura. Nossa, eu quero fazer uma brincadeira aqui com ele, sabe? Quero brincar um pouquinho, eu não sei ainda se eu faço assim ou se eu faço assim, tá? Eu vou riscar, eu vou riscar aqui do lado avesso, porque, ó, ele não pega o pano todo, ele pega só um, mais ou menos, no meio. E é um detalhe que eu quero fazer em cima, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu tirar o pano aqui de baixo, para mim não riscar o pano lá de baixo. Eu vou começar fazendo esse detalhe aqui, ó. Vou dobrar aqui o meio, para mim achar o meio, né? Ainda não tirei o plastiquinho do termocolante, eu vou tirar depois que eu recortar. Ali está o meio, ó. O termocolante, ele está mais ou menos desde aqui, ó. Não vai ter como eu dar medidas para vocês dessa arte minha aqui, viu, gente? Vocês vão ter que pegar e observar aí como é que eu fiz, ó. Tá vendo, ó, mão livre. Vamos brincando. Agora, vamos recortar para ver como é que vai ficar. Aí, vocês usem a imaginação de vocês. Faz igual a Mari, vai riscando aí sem dó e sem piedal. Inventa algum risco, algum traço. Estou só te dando uma ideia. Esses pedacinhos aqui eu vou guardar, porque está com termocolante. Às vezes a gente usa outro projeto, ou eu tiro o tecidinho para a minha caixinha de retalhos, tá, gente? Eu não coloquei o termocolante no tecido todo, tá? Ó, esse aqui eu vou guardar. Ali está só o plastiquinho. Ó, ó o detalhe bonito ficou, né? Ó, esse lado aqui não fica igual esse, porque eu não cortei igual. Vocês viram que eu fui, né, cortando assim aleatoriamente. Aí, o que que acontece? Tem essa parte aqui, ó, que está sem o termocolante. Deixa eu medir aqui o tanto, porque eu vou tirar aqui também. Porque eu quero um detalhe assim. Acho que desse tanto, esse detalhe aqui, gente, ele vai em cima. Ele não vai embaixo do pano. Eu quero ele aqui em cima, ó. E eu acho que está muito largo aqui, né, produção? Está um pouco. Um pouco. Então, vamos tirar aqui. Aí, eu vou diminuir... Quatro centímetros. Lá está com quinze. Quinze menos quatro. Quanto que dá, produção? Dá. Guardadinha. A memória está bugada hoje. Ó, já saiu aqui, ó. Está com a colinha aqui. Vai ficar onze, produção. Aí, eu não falei, ia ficar onze. Doze, treze, quatorze, quinze. Vai ficar onze. Aí, vai ser quarenta e cinco por onze. Deixa eu já apagar os quinze ali da lista de material. Está vendo? Aqui está com a colinha. Isso aqui eu guardo. Aí, a cola, gente, ela não está aqui em cima. Ela está daqui, ó. Aqui, eu estou medindo... Está de três centímetros para baixo aqui a cola, tá? Porque ali ainda vai o acabamento, ó. Tá? Vai o acabamento ali. Acho que eu vou tirar mais um bocadinho. Então, de onze ali, já foi para dez. Ei, lasqueira, hein? Tira mais um centímetro ali, gente. Ai, a Mari sai rasgando tudo, sai mesmo. Macaia, coragem. Ó, vou medir aqui o... O... O meio do pano. Porque vocês sabem que não vai pegar ali o barrado todo aqui em cima, né? Meu alfineteiro, cata lá, por favor. Deixa eu vincar o meio aqui dessa pecinha. Por que que eu tirei mais um pouquinho? Porque pra hora que eu vim ali com o... Acabamento com o viés... Ele cobria essa pontinha, ó. Deixa eu marcar o meio aqui. Não tá vincando o meio por causa da colinha, né? Aqui, ó. Vem aqui o meio, ó. A tia, ó. Tá vendo? Vamos ali no ferro fixar a produção. Tá com o termocolante, né, gente? Esse é o definitivo. Mas, mesmo assim, eu vou passar uma costurinha aqui. Porque eu não confio. Desculpa aí aos fabricantes, mas eu não confio. Também ou caseia, ou passa uma costurinha, alguma coisa tem que ter aqui, tá, gente? Não pode ficar sem nada. Sem nada não pode. Aí, vocês sabem que o termocolante tem aquele tempo, né? Pra ficar com ferro. Que eu só tô demonstrando pra vocês. Depois eu vou fixar mais isso aqui. Mesmo tendo já costuradinho, tá? Tá? Tem gente que vai perguntar, ai, por que que usou o termocolante? Por causa disso aqui, gente, ó. Aqui vai tá ficar sem acabamento. Eu vou vir só com a costura aqui, ó. Então, se não tiver um termocolante aqui, não rola, tá? Vamos ficar na máquina, produção. Nós vamos fazer já o acabamento aqui desse tipo. Eita, que 360 graus foi esse? Da máquina, né? Aí, eu vou vir aqui, gente, ó. Hoje nós começamos ao contrário, né? Começamos de cima. Tá muito grande aqui, diminui um pouquinho o ponto da máquina. Vocês viram que eu fiz ali já um retrocesso, né? Aí, eu vou vir com a costurinha aqui, ó, na beiradinha. As meninas aí das máquinas domésticas, com pontinho decorativo. Agora é a hora de usar e abusar esse pontinho decorativo, viu? Ponto cheio, tá, gente? Eu sei que gasta mais linha, mas tem que ser ponto cheio pra ficar bonito. Senão fica só aquela costurinha igual fosse essa minha aqui de máquina reta. Desfiar não vai aqui, tá? Porque a cola selou nos dois tecidos aí, tá? Só que eu não confio deixar sem nenhuma costura. Deixa eu tirar. Dá uma tesoura aí pra mim, produção, tá atrás de você. Vou tirar esse biquinho aqui, que tá muito... Tá desfiadinho, né? Nem pegou o termocolante ali na pontinha. Ó, passei essa costura. Vamos virar aqui lá do avesso do pano, pra gente já dar acabamento aqui em cima, tá? 56 por 3,5. Vou vir aqui, ó, abraçar aqui, ó. Num centímetro aqui, ó, tá? Aí vem com a costura aqui, ó. Largura do pezinho da máquina, começa com retrocesso. Aí a gente vem com a costura reta, tá? Tirar um pouquinho aqui, pra não ficar muito grosso aqui. Na hora de fazer a vira. Esse detalhezinho aqui em cima, gente, não vai atrapalhar em nada pra usar o pano pra secar a louça. Por quê? O barrado de baixo, ele vai ficar pra fora do pano. Ó, vira aqui, ó. Já fica um acabamentozinho bem top das galáxias. Aí aqui, ó, eu viro meio centímetro, o restante eu venho cobrindo a primeira costura e eu tô com vontade de espirrar. Então, o que são? Matinho. Ai, desculpa, gente. Não deu pra segurar. Não deu, não deu. Tirei só uma linha que tava incomodando ali. Deixa eu tirar esse biquinho aqui, gente. Esse biquinho tá ficando feio aqui. Coisica de nada. Ó, dobra ali meio centímetro e o restante vem cá, pra baixo. Vamos começar com o retrocesso, né, sempre. Aí eu vou só dobrando ali meio centímetro e o restante aqui pra baixo. Eu podia aqui até ter pego o tecidinho, o que eu tô usando ali de composê, o, como que eu vou dizer, o poá. Mas eu já tinha cortado esse, não pensei antes. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Lindo esse tecido, esse aqui é um dos tecidos que a nossa seguidora, a nossa parceira, já vou dizer assim, aqui do canal, dona Odilza de Cuiabá. Ela que mandou pra nós. Ó, aqui a mesma coisa. Dobra meio centímetrozinho, o restante chama na costura de pra baixo. Acertar pincelinho, hein? Não gosto que fica parecendo acabamento feio nesse lugar. Finaliza com aquele retrocesso. Gente, esse aqui vai ser o detalhe de cima do pano. Olha que lindo isso. Ó, tá bonito aí, produção? Tá. Ó, tá vendo? Um detalhezinho show. Ó, vamos agora lá pra mesa, produção? Ó, vou vincar o meio aqui embaixo agora. Vou virar aí pra vocês, ó. Tá dando pra elas verem aí? Ó, lá do avesso pra cima. Porque eu tô com barrado aqui de poá. Deixa a produção se achar aí. Ó, eu tô com um barrado aqui, tá meu meio, ó. Tô com barrado de poá no tamanho de 91 de comprimento por 11 de largura. Sendo que eu já fiz a bainha nas duas laterais da largura e só em um lado do comprimento. Por quê? Nós vamos encaixar ele aqui, ó. Nós vamos fazer um preguiadinho aqui. Preguiado ou franzido? Acho que eu vou preguiar. Tem bastante tecido. Ó, avesso do meu pano de prato com avesso do meu barrado, tá? Tá dando pra elas irem ok aí, né, produção? Ó, é exatamente essa posição que vocês vão colocar, tá? Aí eu vou simular aqui. Vou ver quanto que vai dar pra preguiar aqui. O diferencial desse pano é ali em cima, tá, gente? Aqui embaixo eu já até fiz algo parecido assim no canal. Mas o que vai dar o charme de diferente nesse pano hoje é aquela parte ali que eu já ensinei, o barrado ali de cima, que é um detalhezinho só. E essa parte aqui do preguiado vai ficar pra fora do pano. Então vai ter... O pano vai ficar todo, vai ficar inteiro aí pra secar a louça, tá? Aqui, ó. Ok, ok. Aí aqui era melhor meus prendedores, produção, do que os alfinetes, hein? Os rosinha. Não, não prepara. Tá aí na cestinha embaixo. Aí, ó, na sua focinha aí, ó. Aí, produção. E as minhas bagunças, gente, às vezes só eu que... É, só ela. Aí, tá bom. Não vai nem tudo isso aqui. Ó. Vocês viram aqui rapidinho, aí eu já vou contar pra vocês quantas preguinhas que deu. Tá? Tá? Tá. Se você querer mais preguiadinho, tem que aumentar o tecido, tá? Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito preguinhas. Só que isso aqui tem um detalhezinho, ó. Vai um bordadinho de inglês aqui, ó. E eu cortei grande demais. Deixa eu marcar aqui como que ele tá rente, ó. Mas eu vou deixar assim porque se... Aí eu dou uma preguiadinha. Só de um lado, faço um detalhezinho. Vamos cá que vocês já vão entender. Deixa a produção se achar ali que ele já vem. Ai. Ó, esse bordado inglês, ele tá com 61 de comprimento, se eu não tô enganada. Na hora que eu for ali na mesa, eu confirmo pra vocês. Ó, vou fazer 61 de comprimento, tá, gente? Vou fazer bainha nos dois lados. Vou tirar aqui pra mim. Esse eu fiz do lado céu que eu fiz. Ali é o lado direito. Aí é difícil achar direito e avesso desses bordados inglês. Vou botar ali um pouquinho aqui. Caiu a costura. Aqui, ó. Eu já vou vim aqui, ó. Já vou vim costurando de uma vez. Que eu sou dessas, entendeu, ó. Coloco tudo rente, a bainha ali, ó. Largura do pezinho da máquina. Retrocesso para começar. E chama aqui na costura. Vai ficar maior. Eu vou dar uma preguinha já aqui. Vou dar... É, uma preguinha aqui. Não, vou deixar pra dar de um lado só. O que sobrar lá, vai ficar um charmezinho a mais. Um charmezinho a mais. Eu acho que ela é retinha e já fica bonita. Já, mas eu cortei maior o bordado inglês. Eu quero aproveitar ele todo. Você já vai entender aqui, professor. Ó, aqui, tá vendo, ó. Esse pedacinho que tá sobrando. Eu vou colocar ele rente aqui, ó. Aí, aqui, ó. Eu vou dar umas preguinhas. Vou vim preguiando, sabe? Só aqui nesse ladinho. Vai ficar um charme, gente. Essa Mária é terrível. Uma coisica de nada. Um detalhezinho de nada. E, ó. Fechou aqui já, ó. Entendeu agora, produção? Não entendeu. Não entendeu? Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó. Ficou uma preguiadinha de quatro preguinhas aqui, ó. Só de um lado. Ó, que charmosinho que vai ficar. Aí, agora, gente, eu vou pegar aqui, ó. A junção dos dois. Vou virar aqui pro lado direito e vou rebater uma costura aqui pra cima. Questão de acabamento. Pra ficar bonito esse negócio. Ó. Vou dar acabamento aqui em cima com o passo passa-fita, tá? Pode ser um passa-fita com fita, pode ser um tecidinho dobrado, pode ser um viezinho. É o que você tiver aí. Dá a outra pecinha que eu vou fazendo já o ganchinho, que eu vou pedir pra você dar uma passadinha pra mim nesse barrado. Enquanto eu faço o ganchinho aqui, ó, passa aqui, ó, só pra sentar esse barradinho aí, tá? Não é pra engobar, não, viu, produção? As meninas tá me vendo eu aqui no pé da máquina, né? Tá. Tá. Pronto. Agora tá. Ó, gente, 18 por 3,5, dobra até o meio, outro lado até o meio, junta os dois e passa a costura na veradinha, gracinha. Ele tá animado hoje, gente, porque amanhã é domingo, viu? Amanhã ele vai poder fofocar com vocês aí na hora da live ao vivo, por isso que ele tá todo alegrinho. Amanhã é dia de comer macarrão. Claro, vocês vão ter macarrão amanhã não. Você tá de revivo. Ó, retrocesso no começo e no final, tá? Acho que já tá ok aí, hein, produção? Já. Tá. Engomadinho aí. Ó, gente, que graça que ficou. Aí nós vamos vir aqui, ó, esse barrado ele tá pra fora do pano. Aí vai ficar maior. Ó, vou deixar branquinho, delicadinho. Senão eu tinha colocado aqui alguma coisa mais pra chamar mais atenção. Mas eu quero bem delicadinho, ó. Dobrei aqui, ó. Nossa, eu vou ter que cobrir aqui a primeira costura aqui embaixo, gata. Ó. Aí vai dar acabamento aqui nessa parte feiosa aqui, ó. Vamos lá? Começa sempre com retrocesso. Quero delicadeza nesse pano. Não quero nada muito cheguei. Ó. E essas preguinhas aqui, deu todo um charme, hein? Cortar aqui pra não ficar muito grande. Já dobra aqui pra baixo, ó. Pra ficar embutida essa pontinha. Vou colocar aqui na lateral, já vim aqui, ó. Aí já vem com a segunda costura, ó. O ponto da minha máquina tá bem pequenininho. Acertar a pontinha aqui. E aí... Aí finalizo com retrocesso aqui na... Lateral. O laço, produção. Vamos definir aqui onde nós vamos colocar esse laço. Eu acho que ele em cima daquelas preguinhas ali... Olha aí que graça de barrado. Ele aqui em cima das preguinhas, ó. Bem aqui. O que você acha? Ficou bonito, né? Sim? É. Ele gosta de ladinho também, gente. Eu também gosto de ladinho. Acho que fica mais charmosinho. Aí eu vou dar aqui aquele retrocessinho. Aquela costurinha que eu dou dos dois lados. Depois eu costuro o meio com a agulha de mão. Olha aí que graça. Tá bonita a imagem aí pra elas. É. Olha aqui com detalhe aqui em cima, gente. Olha que pano lindo. Show de bola. Deixa eu ver como é que tá a imagem pra elas. Porque eu não vou me abrir. O pano tá bonito. Tá bonito, né? Nossa, que coisa linda. Olha isso, gente. Que luxo. É luxo isso aqui, viu? Vamos finalizar ali e colocar o ganchinho. Vou medir o meio pelo barrado, não pelo pano, tá, gente? Porque esse aqui aumentou no pano. Aí o pano ficou maior, tá? Dome o processo, levanta a agulha, levanta o pezinho, vira o ganchinho pra cima, ó. E vem com a costura aqui na beiradinha. Vamos tirar a agulha aqui e a gente já finaliza, né, produção? O que a produção achou aí do meu projeto de hoje? Bonita. Bonita. Ficou lindo, né? Olha aqui com o ganchinho, essas cores. Ah, e esse poazinho aqui, ó, que eu comprei aqui na cadastro. Acho que foi na cadastrinha, né? Combinou perfeitamente com esse tecido que a Odilsa mandou pra nós. Olha que lindo. Show de bola. Gente, não perca a nossa live de amanhã, que vale a pena, viu? Vocês vão gostar. Quer dar um tchau pras meninas, produção? Tchau, tchau. Ó, beijo. Te espero amanhã, tá?